Monsanto Não há canteiro mais belo que a minha terra Há beirinha do castelo na beira baixa Não há canteiro mais belo que a minha terra Há beirinha do castelo Vou para a desfolhada, levo uma cantiga Trago uma promessa de uma jura antiga Toco o meu anupe, canta-se ao despique Quem é velho avale, quem é moço fique Na beira baixa não há canteiro mais belo que a minha terra Há beirinha do castelo na beira baixa Não há canteiro mais belo que a minha terra Há beirinha do castelo Tudo ao meu redor são hortas, quintais São milhos, seródios, pastos, olivais Nas ruas sem tempo que adoramos tanto São presépios toscos dados a Monsanto Na beira baixa não há canteiro mais belo que a minha terra Há beirinha do castelo na beira baixa Não há canteiro mais belo que a minha terra Há beirinha do castelo na beira baixa Não há canteiro mais belo que a minha terra Há beirinha do castelo na beira baixa Não há canteiro mais belo que a minha terra Há beirinha do castelo na beira baixa Não há canteiro mais belo que a minha terra Há beirinha do castelo na beira baixa Há beira baixa Há beira baixa Há beira baixa